Música Bem vindos a mais chapéu do pré-especial No programa de hoje eu quero falar sobre o Nathan Never Um personagem da Bonelli que foi criado em 1992 E que está voltando agora para o Brasil através da editora Mythos Eu quero falar um pouco sobre o personagem E falar um pouquinho sobre a edição recente que foi publicada pela editora Bem, as histórias do Nathan Never Elas se diferenciam da linha da Bonelli Até o momento que foi publicado Porque até aquela época a gente via um pouco Acho que um pouco de ficção científica que existia Partia de algumas histórias pontuais Como o próprio Martin Mystery Mas no geral eram aventuras Eram histórias ambientadas ou na nossa época Ou no século XX, poderia dizer Ou no século XIX, acho que esse XIX e XX Com o faroeste Com... Não fantasia, mas um pouco de terror Com o Dylan Dog E outras linhas dessa coisa um pouco mais realista Mas nunca tinha sido tratado histórias de ficção científica em futuro No futuro, por exemplo Nathan Never inicia essa linha E é uma revista mensal que está sendo publicada Até hoje na Itália Com já 323 edições Além de vários especiais E alguns spin-offs Inclusive saindo da revista do Nathan Never Bem, basicamente a gente tem um personagem Que vai viver num universo... Num futuro Há 150 anos no futuro Um tanto quanto distópico Ele é muito ambientado num cenário cyberpunk Com influências claras De Asimov e Philip K. Dick Literatura clássica de ficção científica Tem referências diretas a Blade Runner O filme que tinha feito... Que não tinha feito sucesso nos anos 80 Mas que virou culto em 92 10 anos depois Quase como uma homenagem ao Blade Runner A gente tem esse Nathan Never Um ex-militar da Marinha Espacial Que vai trabalhar por uma agência Agência Alfa Que é uma... É uma agência paralela à polícia Uma agência de investigação paralela à polícia Que existe nesse futuro meio distópico Dominado pelas megacorporações Típico dos anos 80 Mas que como eu falo várias vezes Ele é... Infelizmente Parece ser um futuro Bem atual Bem realista Da nossa... Do nosso universo O mundo em que a gente vive Mas enfim A gente tem um personagem Que bebe muito da fonte Dessa literatura clássica de ficção científica A sua publicação aqui no Brasil Embora teve 320 tantas edições na Itália Aqui foram muito poucas edições sendo publicadas A editora Globo Ela trouxe logo depois do lançamento Na Itália Na verdade foi em dezembro de 91 Que a primeira edição foi lançada Ela trouxe rapidamente em 92 já para o Brasil E a gente tem oito... as oito primeiras histórias do personagem Sendo publicada nessa edição de capa cartonada No formato italiano E com algumas curiosidades do tipo Que é muito comum nas revistas da Bonelli Aqui a gente tem uma introdução que é o City News Às vezes tem entrevista E às vezes são reportagens Mas elas dão uma ambientação para a história Bastante interessante Como se esse City News fosse escrito nesse universo do Nathan Ever E no final, que eu gostei bastante Toda edição tem o mundo de Nathan Ever Mostrando alguns desses aparatos tecnológicos E como funciona Aí para o final O que vai ter na próxima edição Essa é a estrutura de todas as histórias Todas as revistas E aí são histórias Às vezes fechadas em si mesmo E outras que têm continuação Como essa Operação Dragão Que se passa em duas revistas Eu sei que o Nathan Ever ainda vai ter Alguns arcos maiores De oito Oito edições mais Para os números mais avançados Mas o interessante é isso Foram apenas oito revistas publicadas no Brasil Na verdade As primeiras oito foram publicadas Pela Editora Globo Entre 91 e 92 Depois a Editora de Ouro Publicou duas edições pequenininhas Que corresponde à edição 18 e 19 Que é um arco fechado E agora Mythos está publicando aqui As revistas do Nathan Ever Dando continuidade à numeração Da Globo Então aqui a gente tem a edição número 9 Que foi publicada em fevereiro de 92 Na Itália Enfim É uma história Eu gostei bastante do Nathan Ever Eu fiz Eu não tinha Eu tinha lido só as edições Só as revistas de lei de ouro Até o momento E faz bastante tempo Eu lembro que na época eu tinha gostado Mas Não chamou muita atenção Nem dava para ir atrás de muita coisa E tive a oportunidade de comprar Essa coleção da Globo O que eu posso dizer É que a gente tem um personagem Muito baseado no Blade Runner Então é aquele Neon Noir Do gênero O subgênero Neon Noir Do Blade Runner Do filme do Blade Runner Aqui a gente tem algumas referências Passando na televisão De androides que não conseguem dormir Então eles podem Colocar o programa de ovelhas elétricas Que ficam pulando Fazendo referência ao conto Que deu origem Mas No segundo volume No segundo revista Por exemplo A gente tem Nathan Never Enfrentando uma religião Em volta do monolito negro Que é Obviamente 2001 O de cena espaço E eu não quero falar Sobre a história Especificamente Para não contar Os detalhes Super divertidos Que os criadores Que é o Michel Imeda Antônio Serra E o Beppe Vinha Impõem Colocam Na sua obra Que é uma obra Completamente de referência A esse universo Da ficção científica Da literatura mundial Dentre as histórias Eu gostei bastante Do monolito negro Essa operação dragão Ela vai fazer mais referência Ao universo das lutas E dos anos Dos filmes dos anos 70 Onde a gente tinha Aqueles filmes De Kung Fu Aqui no Força Invisível O personagem vai enfrentar Uma coisa meio Muito, na verdade Baseada em X-Men Porque nesse universo Fantástico Nesse universo futurista A gente tem mutantes Também Mutantes E outros tipos De mutantes Que simplesmente Os mais parecidos Com os humanos Os menos parecidos Os menos parecidos Que tem que viver Nos esgotos Terror abaixo de zero É É É uma coisa mais voltada Para Para os filmes de terror Que se passa Numa Numa mineradora Que fica na Antártica Enfim As histórias do Nathan Ever Elas são histórias De investigação Em sua maioria Com elementos De ficção científica E várias É Várias referências A literatura E a Aos filmes Do século XX Que o Nathan Ever Ele coleciona isso Na revista Mais recente Que tem Dá para se encontrar Na Amazon Na Saraiva E outras lojas A gente tem Um sonho estranho Os olhos de um estranho Que É como eu disse Ela é da Nathan Ever 9 E ela é uma história Mais pesada Do que essas outras Que são mais aventurescas O Nathan Ever Está Investigando O caso De um Assassino serial De mulheres E E só Não vou falar Mais do que isso Para não revelar Mais coisas Mas O que importa Saber É que Essa história É Bem mais pesada Porque vai envolver Violência Violência de gênero Abuso E Alguns Alguns traumas Bem presentes E atuais É uma história interessante Mas não foi a história Que eu mais gostei Talvez Quem só lê Só tiver a oportunidade De ler essa edição Vai gostar da história Porque vai conhecer o personagem A partir dela Mas como eu conheci o personagem A partir dessas Outras oito edições Que são Mais pautadas na aventura Então eu tive Então eu tive uma certa Quebra de expectativa Vamos ver o que vai ser Das próximas edições Na próxima Ele vai enfrentar Caçadores de recompensa Cidade A cidade subterrânea Tem Sempre tem uma Referência cruzada A algumas Alguns casos Que ele resolveu Anteriormente Mas isso também Não impossibilita O entendimento Da história Lendo Somente A partir de qualquer edição Bem Eu espero que tenham gostado do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Comentem O que vocês acham Do Nathan Ever E A gente conversa Nos comentários Assine também O Chapéu do Preço Lá no Facebook E até o próximo episódio E bons quadrinhos